Você falou aí, eu já tinha mencionado também o Marcos Duval, deixa eu só dar uma informação antes de passar a palavra para a Carol, que o UOL está destacando uma reportagem aqui, é essa aí. Duval procura a psiquiatra que dá laudo de apto. Apto após fala de plano golpista, o senador aí que está aparecendo no seu vídeo, fez uma consulta ontem com o médico do Senado, Bruno Andrade Jess. Mas atesto para os devidos fins que o senador Marcos Ribeiro Duval foi avaliado por mim no dia 7 de fevereiro e que encontra-se apto do ponto de vista de sua saúde para o exercício do cargo. Duval procurou o médico após colegas parlamentares colocarem em xeque a saúde mental dele, defenderem que ele se licencie do cargo. O senador falou para o UOL que não se afastou do Senado e continua trabalhando normalmente. Ele, como já dissemos, acusou o ex-presidente Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de terem supostamente organizado uma reunião e proposto que o senador gravasse uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes que pudesse comprometê-lo. E aí deu várias entrevistas, a cada entrevista aparecia uma versão diferente e agora o psiquiatra falando que ele está apto para o cargo. Não sei se um dos dois quer comentar essa notícia. Sakamoto quer falar alguma coisa? Então, daria para fazer várias piadas em cima disso, na verdade. Inclusive, chamar o próprio Christian Duncker, nosso colega aqui, para fazer uma análise. Eu já falei aqui antes que o Bolsonaro seria um playground para o Christian Duncker, dada a quantidade de assuntos mal resolvidos dentro daquele pequenino corpo, mas o Marcos Duval também. Só que o que acontece é que isso reforça, inclusive, um ponto que a gente acaba falando e repetindo que o Marcos Duval não é louco. Bolsonaro não é louco. Daniel Silveira não é louco. Mas são criminosos, mas não são loucos. É. Rasgar dinheiro ninguém rasga, né? Pelo contrário. Quer falar alguma coisa sobre isso, Carol? Bom, eu queria recomendar que todo mundo que... Assim, as pessoas precisam mesmo procurar um psiquiatra, né? Para saber se estão bem, se não estão. Ainda mais no estado de coisas que a gente vive hoje no Brasil. Mas como pontuou bem o Sakamoto, loucura é uma coisa, doença psiquiatra é uma coisa séria, que não é loucura, é doença psiquiatra. E cometimento de crime é outra coisa. É uma questão de outra ordem. As pessoas adquiriram o hábito no Brasil de acharem que se uma coisa é muito grave, é uma loucura. Mas isso não é assim tão simples, né? Eu acho que os especialistas em saúde mental estão aqui para explicar para a gente. E também os especialistas em direito. Os crimes cometidos estão expressos em lei. E se escorar numa muleta de eventual loucura ou de eventual doença psiquiátrica, é muito cômodo nesse momento. Pois é. É isso aí. Aliás, recomendo que todos procurem, né? Um especialista em saúde mental, seja ele um médico ou então psicólogo e façam tratamento, porque, como disse Carol, veio pandemia, veio eleição, está todo mundo precisando. A gente nota isso nas ruas, né? Mas, enfim, o senador foi lá. Ninguém está bem no Brasil, né, Diego? É verdade. No fundo, se for investigar, ninguém está bem. Ninguém está bem.